O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Lula à lei que restringe a saída temporária de presos, conhecida popularmente como saídinha. Com isso, os detentos ficam impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas, como o Natal e o Dia das Mães, mesmo para aqueles do regime semiaberto. Para entendermos todas as discussões acerca deste assunto, inclusive a possível intervenção do STF, eu entrevisto agora o advogado criminalista e especialista em segurança pública, Nestor Chimenez. Boa tarde, Nestor Chimenez, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem, prazer. A notícia está muito quente ainda, né, doutor Chimenez, sobre essa questão do veto do Congresso, né? Onde é que está a maior polêmica nisso tudo? Bem, antes de mais nada, é preciso esclarecer o que é o Instituto da Prisão da Saída Temporária. Ela é aplicável, como você bem disse, àqueles presos que já estavam condenados no regime semiaberto, que já tenham cumprido um sexto da pena, se primários, ou um quarto, se reincidentes. E o objetivo da saída temporária era exatamente permitir que, aos poucos, esse condenado pudesse retornar ao convívio social. E, especialmente nesse processo de ressocialização, tem um contato com a família. Por conta disso, algumas saídas estavam previamente estabelecidas em datas comemorativas, como você falou, Dia das Mães, Semana Santa, Natal, enfim. E, apesar de isso ser um programa ressocializador, que está previsto na Lei de Execução Penal, havia muitas críticas com relação a eventuais práticas de ilícitos praticados por essas pessoas que estavam em sede de saída temporária. E o grande problema não me parece esse com relação à criminalidade momentânea. Por quê? Há dados do DEPEN que demonstram que o retorno dessas pessoas nessas datas chega a 95%, ou seja, menos de 5% não retornam, ou retornam com atraso. Desse percentual, 0,23% cometem alguns ilícitos, graves ou não. Isso são dados, né? São dados objetivos do DEPEN, obviamente, partindo do maior sistema carcerário do país, que é de São Paulo. E, a partir desses casos pontuais, houve essa discussão com relação à revogação desse benefício. Qual é o problema? É que isso foi feito, digamos, sem uma discussão específica com os especialistas, porque uma lei de execução penal, a nossa lei de 1984, e ela trata, digamos, de uma maneira uniforme o sistema penal. E aí foi feita uma comissão de juristas especializados na área para permitir que esse direito possa ser garantido ao reeducando. É importante destacar também que a saída temporária não é um benefício que existe só no Brasil. Existem outros países, como a Irlanda, o Reino Unido, a Espanha, a Itália, a França. Então, vários países têm esse instituto. E agora, com o veto, a derrubada do veto do presidente da República, surge a discussão. Essa previsão normativa, ela está em conformidade com a Constituição Federal? A nossa Constituição, ela estabelece o princípio da individualização da pena e o princípio também da dignidade da pessoa humana. E aí, me parece que privar a pessoa do convívio familiar não seja uma medida, digamos, das mais benevolentes, porque isso está dentro do programa de ressocialização daquele detento. E aí, o senhor já entrou na minha próxima pergunta, né? Que é exatamente... O que foi que foi vetado, né? A gente já explicou aí a questão da saídinha. O preso, ele pode sair da prisão, em determinados casos, para fins educativos. Isso. Mais para a família, é onde está pegando mais a discussão, né? Exatamente. Então, ficou vetada agora a possibilidade de saída temporária para convívio familiar, para as visitas familiares e atividades que proporcionam retorno ao convívio social. Exclusivamente agora, a saída temporária, ela vai permanecer apenas para fins de estudo, profissionalizante, ensino médio, ensino superior, ou para trabalho, se houver um espaço para realizar esse trabalho externo. Porque o apenado, no regime semiaberto, ele não cumpre pena numa penitenciária comum. Ele deve estar numa colônia agrícola ou industrial, conforme a gente tem aqui na capital da Teresina, a major César. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse tema, doutor Nestor, antes da gente conversar aqui nessa entrevista. E aí, algo me chamou bem a atenção. A questão é como é que fica o policial penal, caso as coisas se mantenham dessa maneira, porque há o temor do motim, do preso ficar insatisfeito. Pode-se gerar esse problema? Há uma expectativa negativa nesse sentido, de que alguns apenados, eles vão ter essa restrição, e é importante destacar também que isso não é uma aplicação de imediato. aquelas pessoas que já estão no sistema penitenciário, elas têm ainda o direito de ter a saída temporária. Por quê? Porque essa lei, ela tem caráter penal, não só processual. E ela não pode retroagir as pessoas que praticaram crimes antes da vigência dessa norma. Essa lei entrou em vigor no dia 11 de abril de 2024. Portanto, em tese, só se aplicaria as pessoas que praticaram crimes após essa data. Então, a gente vai ter um determinado momento ainda de autorização de saídas temporárias para visitação familiar. Outro ponto polêmico é a questão do STF. Pode terminar tudo no STF? Claro. Se provocado, o STF pode vir a decidir se esta vedação é ou não constitucional. Claro que, não acredito que o governo vá fazer isso, mas algum partido aliado à base do governo pode provocar ou alguma associação de caráter nacional tem legitimidade também para propor uma ação de inconstitucionalidade visando discutir não só a previsão da saída temporária, mas também a retroatividade ou não dessa norma. E aí pode gerar uma crise entre os poderes? Claro. O poder judiciário sempre aparece aí como um poder contramajoritário que pode decidir, respeitando as diretrizes da Constituição, decidir em desconformidade com o que decidiu o Congresso Nacional. Quer dizer, ainda vem muita mais polêmica pela frente. Podemos aguardar que sim. Mas a gente está falando desse projeto, a gente está falando da divergência. Teve algum ponto em conformidade? Acho que quase tudo, praticamente. É, pelo texto anterior da lei 14.483, havia um consenso de que seria vedado esse direito para aqueles condenados por crimes hediondos ou aqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, isso parece que foi saneado. Mas, agora, com a restrição ampla, mais aberta, ficaria, inclusive, essa discussão, porque isso vai afetar uma parcela significativa da população carcerária. Tudo bem, doutor. Nós estamos só para a gente fechar a nossa entrevista agora. O que é que vai acontecer daqui para frente? Qual o encaminhamento de tudo isso? Bem, como eu disse, atualmente, os juízes devem ainda conceder as saídas temporárias, como nos calendários que são fixados pelas varas de execuções penais. Inclusive, recentemente, o ministro André Mendonça já estabeleceu que esse veto não vai atingir as pessoas que praticaram crimes anteriores a essa data. E essa adaptação das varas de execuções penais vai ter que acontecer paulatinamente, verificando, também, a partir de agora, quem detém esse direito e quais são as circunstâncias. E, claro, que o Poder Judiciário não concede saída temporária toda e qualquer pessoa que esteja no semiaberto. Então, é necessário que tenha um bom comportamento carcerário, a administração penitenciária tem que estabelecer uma relação daquelas pessoas que preenchem os requisitos, tanto de cumprimento parcial de pena, como também de bom comportamento. E vedando, também, no caso desses crimes mais graves. Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Obrigado, doutor Nestor Chimenez, pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho